Quanto tempo devo divulgar um produto como afiliado mesmo sem venda? Essa pergunta é boa demais, cara. Seguinte, o que você tem que prestar atenção não é necessariamente o tempo que você está divulgando e o fato de você não ter venda. Por isso eu gostei muito dessa pergunta. Essa aqui que é a grande sacada. Se eu estou divulgando um produto por seis meses, por exemplo, eu não faço nenhuma venda. É correto eu parar de divulgar esse produto? A resposta vai depender dos números que você tem enquanto divulga esse produto. E quais são esses números? Se eu estou divulgando um produto, em seis meses eu consegui ter cem cliques, mil cliques, aí realmente não era para você ter parado de divulgar esse produto. E sim era para você ter revisto o que você está fazendo. Porque você está fazendo alguma coisa muito errada de conseguir só mil cliques em seis meses. E como seis meses é um tempo muito grande para você decidir se deve ou não continuar divulgando um produto, dá para você pegar dados suficientes em um mês. Em poucas semanas dá, na verdade. Mas vamos falar aqui no nível de um iniciante. Qual que é a grande sacada para você conseguir vender como afiliado? Primeiro, você tem que ter um bom produto, um produto já validado, que converte em vendas. E existem várias formas de você descobrir isso, o que é um bom produto. Joba, não sei como que eu faço isso. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? Está com dúvida sobre o assunto de marketing digital? Pesquisa, Joba, como escolher um bom produto. Com certeza vai ter algum vídeo top lá, meu, ensinando. E isso é um vídeo que poderia ser pago, mas está de graça no YouTube. Pô, Joba, está se achando falando que o vídeo é top. Pô, tem que valorizar o trabalho, né? Mas a partir do momento que você tem um bom produto, você tem que começar o seu plano de ação para fazer vendas. E o que é que você vai precisar para fazer vendas desse produto? Um público qualificado, constante, chegando em alto número diariamente na sua oferta. Como é complexo eu não ver essa frase, eu vou falar do jeito mais simples. Você precisa, se você quer vender um produto, você precisa que todos os dias, você precisa que várias pessoas interessadas nesse assunto, cliquem no seu link de afiliado para ver essa oferta. Todos os dias tem que estar chegando, gente. Vamos usar o exemplo que eu faria hoje se eu fosse começar do zero como afiliado sem dinheiro. Criaria conteúdo no Instagram e no YouTube com consistência e eu faria a seguinte chamada para a ação para as pessoas. Por exemplo, se eu falo sobre emagrecimento, eu faria um e-book com seis receitas que podem ser sua refeição principal, que vão te deixar saciado e tem menos de 400 calorias. Bem específico, né? Eu faria um e-book com esse conteúdo e eu falaria assim para a pessoa no meu Instagram e no meu YouTube. Cara, se você quer baixar o meu livro digital com seis receitas, clica aqui no primeiro link abaixo e entra no meu WhatsApp pessoal e eu vou te mandar esse PDF. Por que eu faria isso? Eu já expliquei recentemente que vender no 1 a 1 é você ter conversão de público quente, ou seja, de um público muito interessado, mesmo anunciando ou divulgando para um público frio. Por que? No 1 a 1 você consegue dar muita atenção e é mais fácil fechar a venda. Não é difícil que a cada 20, 30 pessoas uma compre. Não é difícil que isso aconteça. Então, o que eu faria? Eu, e aqui você vai pegar esse exemplo e você vai aplicar para a sua realidade, para a sua estratégia, para os seus números, tá? O que eu faria era o seguinte, escolhi um produto que a comissão é, sei lá, que ele custa R$97 e a comissão é R$50. O que é que eu faria? Eu começaria a criar o meu conteúdo, atrair pessoas. Lembra que eu disse que eu quero que a cada 20 ou 30 pessoas eu consiga fazer uma venda. E eu ia colocar uma meta bem baixa. Olha que meta baixa que eu ia colocar, para começar, minha meta agora como iniciante no marketing digital é fazer uma venda por semana. Baixíssima. Você vai entender porque eu estou colocando essa meta baixa. Isso significa que em uma semana eu quero conseguir atrair pelo menos 30 pessoas para me mandar mensagem no WhatsApp e baixar esse conteúdo e baixar esse meu PDF. Por que essa estratégia? Porque quem vai chegar no seu WhatsApp está extremamente interessado nesse assunto. E é uma pessoa com uma grande probabilidade de comprar o que você tem para indicar para ela. E aí? Ela ia pedir o PDF, eu ia mandar o PDF, começar uma conversa com ela. Ah, você tem dúvida em mais alguma coisa em relação a isso? Ela fala, ah, é porque sabe como é, né? É muito difícil emagrecer. Mas o que é que está te impedindo de emagrecer hoje em dia? Mas é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, mas se você sabe que é assim, por que você está fazendo desse jeito? Precisa de um plano de ação? Enfim, vai lá chegando na conversa e tal. Você tem que indicar o produto para essa pessoa e tentar fechar uma venda por semana, tá? Não é uma venda por dia, é uma venda por semana. Fazendo essa estratégia. Então, primeiro passo que você tem que saber, se nessa semana eu consegui fazer 20 a 30 pessoas chegarem para conversar comigo, se a resposta é não, o produto tem nada a ver com isso, o tempo até tem, porque você está contando ali uma semana. Se eu conseguir fazer essas 20 a 30 pessoas chegarem, eu conseguir fazer rolar um boletinho ou fazer uma venda, se a resposta for não, eu tenho que rever minha abordagem, estudar mais sobre venda no 1 a 1, ver se não tem nada errado. Parto para a segunda semana. Mesma coisa, conseguir atrair de 20 a 30 pessoas, se não conseguir, por que eu não conseguir? Olha que eu estou errando. Estou errando no YouTube, estou errando no Instagram, estou fazendo o vídeo da forma certa, estou errando na hora de fazer a chamada para ação. Então, antes de analisar com base no tempo barra produto, você tem que analisar tudo isso, os seus números. A partir do momento que você conseguir, em uma semana, por exemplo, fechar uma venda ou ter um resultado XYZ, você vai pensar, eu consigo fazer o que eu fazia em uma semana em um dia? Será que eu consigo? Aí você vai começar a tentar fazer isso. Essa é a estratégia. Se você está conseguindo muita gente, 30, 60, 90, 120 pessoas por semana, 300 pessoas por semana, público qualificado, interessado e não está vendendo, aí sim, mudar o produto é uma variável que você tem que levar em consideração. Não é só pensar em tempo barra produto, você tem que ver tudo o que você está fazendo no meio do caminho, inclusive vem novidades por aí, tá? Se inscrevam aqui no canal, porque vem novidades por aí e sempre que, toda semana, estou colocando vários cortes interessantes como esse que você acabou de assistir. Simbora, Rosi, tá? Se você gostou desse corte, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, porque semanualmente eu coloco vários como esse, perfeito para você que está começando no marketing digital ou que quer melhorar os seus resultados.